Ao árbitro, temos um bom jogo, apita o árbitro, bola rolando. Vamos conhecer o primeiro semifinalista do Campeonato Gaúcho. Cruzamento na grande área, o rebote com o Túlio Renan, bateu cruzado! Repetição da jogada, chute cruzado, a bola cruzou a extensão da... Veja, veio de trás, bateu colocado, a bola caprichosamente bateu na trave. Não deu pro Fabiano, goleiro do Avenida. Vai tentando o seu gol, ainda neste primeiro tempo, o time do Avenida, de longe, golaço! Avenida! E lá é aqui, golaço! De fora! Pegou na veia, a bola fez e acordou a coruja! Acordou a coruja do goleiro Gledson no gol! É o cabal... É, Alan, eu sou da teoria de que ninguém pode jogar sem os braços, né? Não houve a intenção. Dez anos, dez anos do Avenida, partiu pra esquerda, bateu pro gol! Gol! Tem três minutos, veja aí! Olhando pro goleiro, o Gledson cantou o posto, foi pro abraço. Mostrou com... E tá o árbitro, fim de jogo, fim de papo! O Avenida está classificado para as semifinais! O Avenida é o primeiro semifinalista do Campeonato Gaúcho! Vai fazendo história! A melhor participação na história do Avenida no Campeonato Gaúcho!